Descendo a rua da ladeira Só quem viu é que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina vem pra cantar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita E segue no seu passo Mostra toda essa poesia No olhar Deixando os versos na partida E só cantiga Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Descendo a rua da ladeira Só quem viu Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina vem pra dançar De saia branca costumeira De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita E segue no seu passo Mostra toda essa poesia No olhar Deixando os versos na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Amém